Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus estou bem. Voltando hoje, gente, com muita alegria para gravar para vocês mais uma aulinha de uma touca feminina, tá bom? Espero que vocês estão curtindo os meus vídeos, bem-vindo ao Crochê Descomplicado e você ainda que não é inscrito, se inscreva no meu canal, gente, deixa um like para ajudar o canal, compartilha com seus amigos, né, gente, com a sua família, ajuda aí o canal a crescer, né, gente? E ajudar esse vídeo também que chega nas casas de todos aí que tem vontade de fazer crochê, tá bom? Então vamos lá, gente, para a aula. Hoje eu vou estar usando aqui a linha Molê nessa cor maravilhosa, gente, que é um rosa bem bonito, né, gente? O número dele é 0385, certo? E aqui ela tem 100 gramas essa lã, eu não vou usar tudo, mas eu recomendo sempre comprar de 100 para não faltar, né, pessoal? E aqui eu vou estar usando para começar a agulha número 4 e na barra eu vou estar usando a 3,5. Também vou estar precisando de uma agulha de tapeçaria, a minha tesoura e também uma pérola para colocar no meio da flor, porque vai ter uma flor na touca e eu vou precisar de uma pérola, tá bom, pessoal? Então bora para a aula. Pessoal, hoje eu vou começar aqui num jeito mais tradicional, tá bom? Vamos começar com cinco correntinhas. Tenho a minha laçadinha de início aqui, então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na minha primeira correntinha e passo um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui dentro, gente, a gente já vai fazer 16 pontos altos e já vai arrematando essa linha junto, tá bom? 16. Então com as correntinhas aqui eu já tenho dois pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vocês estão vendo que eu já estou arrematando essa linha, né, gente? Ó, já está vindo junto aqui comigo para arrematar ela. Então dez aqui, pessoal, você pode estar puxando aqui também, olha, tá vendo? cadê o restante aqui? Então, falta seis pontos, né, gente? Onze, doze, treze, quatorze, desmanchar aqui, que desfio a lã. quatorze, quinze, dezesseis. Vamos conferir, pessoal? Vamos conferir, olha. Então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, certinho. Agora aqui na terceira correntinha do início, uma, duas, na terceira, vamos fazer um ponto alto baixíssimo. Sobe aqui, gente, a uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, um ponto alto. Sempre o nosso aumento vai ser já no primeiro ponto. aqui, dentro de cada um desse, a gente vai fazer um ponto alto. Então, se eu tenho, nessa carreira abaixo, dezesseis pontos, agora eu vou ter trinta e dois pontos altos, tá bom, gente? Dois pontos em cada um abaixo, em cada ponto de base. Então, vamos lá. Depois a gente vai conferir de novo. É muito facinho de fazer essa touca, gente. Rapidinha também, viu? Aqui na minha cidade eu tenho vendido bastante. Foi um sucesso esse ano, né, gente? Que fez muito frio. Espero aí que seja sucesso pra vocês aí as vendas também, ou dar de presente, né, gente? Ou fazer pra gente mesmo. É muito bacana. E aí, pessoal? Dois pontos em cada ponto de base. E vai ser, no caso, dois aumentos pra cada ponto. Certo? Certo? E já estamos chegando ali do outro lado, né, pra terminar a carreira. Agradeço aí, gente, o pessoal que tem me acompanhado aí, pela paciência, tá? Perdoa aí alguns erros, né, gente? Do vídeo aí, algum barulho, tá bom, gente? Olha, pessoal, já estou chegando ali. No final dessa carreira. Pra gente iniciar outra carreira. Olha, já cheguei. Agora, pessoal, vamos dar mais uma conferida aqui, né? Então, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e dois, vinte e seis, vinte e oito, trinta, trinta e dois pontos, gente. Ó, certinho? Agora aqui, pessoal, na terceira correntinha aqui do início, eu faço um ponto baixíssimo, certo? Vou subir três correntinhas no mesmo lugar e vou fazer o meu aumento no mesmo lugar. Então, aqui eu tenho o meu grupinho de dois pontos altos juntos. Agora, eu dou uma laçada, no próximo, vou fazer somente um ponto alto, tá bom? No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto, no próximo, dois pontos altos juntos. E assim, gente, é essa carreira toda, assim. Só seguir em frente, desse jeitinho. Olha, dois pontos altos juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho. Tá bom? Cheguei aqui no final novamente, eu subo uma, duas, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Subo novamente três correntinhas, no mesmo lugar aqui, pessoal, ó. Um ponto alto. Fiz o meu aumento. Agora, eu vou fazer dois pontos altos sem aumentos. Certo, gente? No próximo, meu aumento. Dois pontos altos juntos. Dois pontos altos sozinhos. Um, dois pontos altos sozinhos. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto abaixo. Então, é assim. Tá vendo, pessoal? Dois aqui, junto, dois sozinhos. Dois juntos, dois sozinhos. E vamos indo, gente, a carreira toda, tá bom? Então, essa daqui já é a primeira, segunda, terceira, quarta carreira. A gente vai ter aumentos até na quinta carreira. Depois, a gente não vamos precisar mais de aumentos. Ok? Dois pontos altos sozinhos. Dois sozinhos. Dois sozinhos. E um aumento. Dois sozinhos. Certo, pessoal? Gente, não repara a minha rua, gente. Eu já falei pra vocês em vários vídeos aí que essa rua aqui que eu moro, nossa, é difícil. Muito movimento mesmo. Mas é assim mesmo, né, gente? Vídeo não tem como cortar, né? Essas partes. Então, dois pontos altos sozinhos. E aqui, um aumento. Ok, pessoal? Tá ficando assim, olha. Ó. Cheguei aqui no final, gente, na terceira correntinha aqui do início, faço meu ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, o meu aumento. Agora, gente, nós vamos fazer três pontos altos sem aumento. Um. Dois. Três. Olha. Então, um aumento, três sem aumento. No próximo, um aumento. Então, aqui é a nossa última carreira de aumentos. Então, agora, três pontos altos sozinhos. E no próximo, um aumento. Ok, pessoal? Um, dois, três pontos altos sozinhos. E no próximo, um aumento. Tá bom, gente? Três pontos altos seguidos sozinhos. E no próximo, um mil aumento. Tá vendo, pessoal? É assim que está ficando. Olha, gente. Tá vendo como que ela fica? Não vai embabadar. Ela vai agora pegar outro formato. Que agora ela vai ficar... Ela vai querer ficar tipo um chapéuzinho, né? Que é a intenção mesmo. Aí, vai ficando bem legalzinha. Tá bom, pessoal? Então, gente. É isso. A última carreira, então. Que nós já estamos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos na quinta carreira. Então, como que eu ensinei aqui, ó. Um aumento, três sem aumento. Um aumento, três sem aumento. Um aumento, três sem aumento. É assim, gente. Olha. Tá bom? Aí, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, gente. Olha. Então, na terceira correntinha, eu vou colocar meu ponto baixíssimo. E vou subir três correntinhas novamente. Agora, gente. Vamos fazer assim. No mesmo lugar, a gente vai colocar um aumento. Agora, pula um de base. No próximo, vamos fazer dois pontos altos juntos. Sempre pulando um, sem correntinha nenhuma. Só deu uma laçada, pulo um de base. No próximo, dois pontos altos juntos. Certo? Sem correntinha, uma laçada. Pula um no próximo. Dois pontos altos juntos. Uma laçada, pula um de base. No próximo, dois pontos altos juntos. Essa carreira vai ser assim, gente. Pula um no próximo. Dois pontos altos juntos. Tá ficando assim, pessoal. Continuando. Uma laçada. Pula um de base. No próximo, dois pontos altos juntos. Ok, gente? Pula um no próximo. Dois pontos altos juntos. Então, pessoal, é assim, né? A carreira toda, olha. Vai ficar desse jeito. Tá bom? Cheguei aqui no final, gente. Olha. Tá vendo? Sobrou um ponto alto aqui. Agora, daqui mesmo, ó. Eu conto uma, duas, três. Sem laçada nenhuma, eu busco a linha aqui e faço meu ponto baixíssimo. Tá vendo, pessoal? Olha como ficou. Agora, vamos subir três correntinhas. E vamos fazer ponto sobre ponto, gente. Olha. Ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Coloca sempre em cima do ponto alto pra ficar certinho, viu, pessoal? Olha. Ponto alto em cima de ponto alto, ó. Essa carreira vai ser todinha assim. Tá bom, pessoal? Aí, vocês veem se a artista tá ficando certo. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo. Volta um pouquinho. Tá bom, gente? Olha que bacana que tá ficando. Então, essa carreira toda vai ser somente ponto alto. Sem correntinha nenhuma. Tá bom, gente? Respeitando sempre os dois pontos altos, ó. Tá vendo? Tudo em cima de ponto alto com ponto alto. Se colocar ponta a mais, não vai dar certo. Aí, vocês estão vendo, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, ó. Sem correntinha nenhuma. Somente pontos altos seguidos. Tá bom? E tentam colocar bem em cima do ponto alto abaixo pra ficar bem bonito. É assim, gente, ó. Todinha assim. Aí, fazem de vocês aí que eu já volto com vocês na próxima carreira. Pessoal, cheguei aqui no final. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Agora, gente, a gente vai subir três correntinhas. Tá vendo? Então, aqui no próximo aqui, eu já faço meu ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos, tá, gente? Um em cima de cada um, ó. Tá bom? Sem aumento. E vai ser, gente, a carreira toda ponto alto seguidos em cima de ponto alto, tá bom? Não coloquem pontos a mais porque não vai dar certo. Tem que ser assim, olha. Essa carreira todinha igual a primeira, tá bom? Essa de baixo aqui, né, gente? A primeira é a de baixo aqui de pontos altos. E vamos fazendo até o final, gente. Eu acho que essa aqui não precisa de gravar até o final, né, pessoal? Pessoal, olha como está ficando, tá vendo? Ó, ela já tá fazendo o jeitinho do chapéu, ó. Da touca. Né, gente? Olha que gracinha. Continuando aqui, gente, sobe uma, duas, na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar agora, a gente vai fazer um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos. Pulo esse no próximo, dois pontos altos juntos. Um, dois. Dou uma laçada sem correntinha nenhuma. Pulo esse no próximo, dois pontos altos juntos. Certo, pessoal? Dou uma laçada, pulo esse no próximo, dois pontos altos juntos. Um, dois. Dou uma laçada, pulo esse no próximo, dois pontos altos juntos. Entendeu, pessoal? Então, vai ser igual essa carreira aqui, ó. Aí, a gente fez essa, né? Fez duas de pontos altos seguidos. E agora, a última aqui. Igual essa primeira aqui que a gente iniciou. Tá bom, pessoal? Pula esse ponto alto no próximo, dois pontos altos juntos. Então, gente, é assim, não muda, olha. Pula esse no próximo, dois pontos altos juntos. É assim a carreira toda, tá bom, pessoal? Pula esse no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Tá dando pra entender, gente? Olha. Sempre pulando um, tá, gente? Não esquece de pular um. Então, gente, aí vocês fazem aí. E já, já eu volto com vocês, com a carreira já terminada, tá bom? Pra ir pra próxima carreira. Pessoal, cheguei aqui no final, olha. Sobrou um ponto alto, olha certinho. Aqui eu já venho direto, ó. Sem laçada nenhuma, eu venho aqui, coloco a agulha e já puxo o meu ponto baixíssimo, tá bom? Terminei, então, a minha carreira. Agora, gente, vamos subir uma, duas, três correntinhas. E agora, é ponto sobre ponto, olha. Olha, aqui eu já tenho dois, né? Ponto sobre ponto, tá, gente? Agora, não temos aumento. Ponto alto em cima de ponto alto, olha. Coloca sempre certinho ponto alto em cima de ponto alto. Sem correntinhas e sem aumento. A gente vai fazer, gente, duas carreiras dessa daqui novamente. Igual a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Fez essa daqui de dois pontos altos juntos, pulo um ponto alto, dois pontos altos juntos. Depois, a gente fez duas carreiras seguidas apenas de ponto alto seguidos. Então, aqui não vai ser diferente, vai ser igual. Essa carreira todinha de ponto alto seguidos, sem correntinha e sem aumentos. E a próxima também, que vai ser igual a essas daqui, gente, ó. Essas duas aqui, ok? Então, aqui é ponto alto sobre ponto alto. Certo, pessoal? Sem correntinhas e sem aumentos. Tá bom, pessoal? Aí vocês fazem aí, certinho, acho que deu pra entender, né, gente? Até aqui. Então, duas carreiras dessa, tá bom? Eu vou fazer minhas duas dessas de pontos altos seguidos. E na próxima eu volto com vocês. Tá bom, gente? Olha como está ficando. Duas carreiras igual essa. Pessoal, cheguei aqui com vocês. Eu fiz a primeira carreira de pontos seguidos. Agora, gente, esqueci de falar pra vocês que eu vou começar com a agulha 3.5, tá bom? Aí, gente, como que sempre eu falo que o crochê, cada um tem uma tensão de ponto. Se você achar melhor fazer tudo com a 3.5, você faz. Tudo com a 4, mas o meu ponto é muito apertado. Então, por isso que eu fiz essas mudanças. Eu acho melhor a barra agora da toca fazer com a agulha menor. Porque fica mais ajustadinho na cabeça, tá bom? Mas aí vai do gosto de cada um, tá, gente? Então, aqui nós vamos fazer mais uma carreira dessa daqui. Igual eu havia falado, né, gente? Então, aqui eu estou terminando essa carreira aqui. Já pra começar a outra igual, tá? A única coisa que eu fiz aqui, eu mudei a agulha. Peguei uma agulha menor, tá, gente? Aí vocês fazem de vocês aí, ó. Que vai ser igualzinha essa de baixo aqui, ó. Ponto sobre ponto, tá bom? No próximo nós vamos começar a barra da toca. Pessoal, cheguei aqui no final, olha. Então, eu vou contar uma, duas, na terceira aqui, ó. Eu faço meu ponto baixíssimo, certo? Fiz minhas duas carreiras de pontos altos seguidos. Agora, vamos começar a barra da toca. Vou subir três correntinhas. Aí, gente, ó, laço aqui e pego aqui, ó. E coloco a agulha aqui por trás e puxo a linha aqui, ó. E tiro uma e tiro duas. Esse ponto aqui é um ponto relevo na frente. Tá bom, gente? Vou fazer mais vezes. No próximo, um ponto alto. Agora, de novo, laço aqui, venho aqui, coloco a agulha aqui e puxo a linha aqui, tiro uma e tiro duas. Outro ponto relevo, gente, ó. Você pode ver que ele vai ficando mais altinho, tá vendo? No próximo, um ponto alto. Dou uma laçada, coloco a agulha aqui atrás do ponto alto, busca a linha, tiro uma e tiro duas. É um ponto alto relevo na frente. Aí, pessoal, como está ficando. Tá bom? Vamos fazer mais juntos, gente. No próximo, um ponto alto normal. Laço a agulha, coloco aqui atrás desse ponto alto a agulha, busca a linha, tiro uma e tiro duas. Piso outro ponto relevo. No próximo aqui, gente, um ponto alto. Então, não vai pular nenhum ponto. E não vai fazer aumento também. E o nosso comecinho da barrinha já está ficando assim. Fica muito linda essa barra, gente. Aqui, eu dei uma laçada, coloco a agulha aqui por trás, busco a linha aqui e tiro uma vez e duas. Fiz mais um ponto relevo. No próximo aqui, um ponto alto normal. Então, gente, vai ser assim a carreira toda. Você aí que nunca fez um ponto alto relevo, é só prestar atenção que dá certinho, tá bom, gente? Então, vou fazer essa parte aqui e depois eu volto com vocês na próxima carreira, tá bom? Tá ficando assim. Pessoal, voltando aqui com vocês. Olha aqui, eu já terminei. Fiz meu ponto aqui alto relevo, né, gente? Pego por cima aqui, né? É, agora eu conto uma, duas, três. Faço meu ponto baixíssimo. Certo, gente? Deu certinho, olha. Pode ver que eu tinha um relevo aqui. Nas três correntinhas do começo ficou um normal, depois um relevo, um normal, um relevo. Agora, gente, vamos subir três correntinhas. E agora, todos os pontos que tem embaixo aqui, a gente vai fazer igual na parte de cima. Aqui, minhas três correntinhas já ficou como um ponto alto. Eu dei uma laçada aqui e venho aqui no meu relevo aqui, ó, e faço outro relevo. Tiro uma, tiro duas. Certo, pessoal? Ficou assim. Agora, no próximo aqui, olha. Um ponto alto. Normal. Dou uma laçada no próximo, não tenho relevo aqui, vou fazer outro relevo em cima dele, olha. Não pode pular nenhum, viu, gente? Tem que ser igualzinho os pontos de baixo pra ficar bonito. Olha aqui, outro relevo. Aqui, um ponto alto normal, né, gente? Olha. Agora, o próximo aqui, eu tenho um relevo. Eu vou fazer outro ponto relevo. No próximo aqui, eu tenho um normalzinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Dou uma laçada no próximo relevo, tem que fazer outro relevo. Porque vocês podem ver, olha, gente, que tá ficando tudo assim, ó. Ó. Uma carreira de relevo, a outra sem. Relevo, sem. Tá vendo, gente? Então, vai ficando uma barrinha legal. Tá joia? Então, pessoal, a gente vai fazer mais... A gente já fez... Uma, duas. É cinco carreiras dessa, tá bom? Pra ficar um efeito bem legal aí, cinco. Então, a gente tá na segunda, né? Falta três, tá bom? Então, aqui eu vou vir com vocês mais um pouco aqui. Pra não ficar dúvida nenhuma. E depois, gente, eu vou deixar vocês fazerem aí, terminar essa touca, né? E eu vou terminar a minha aqui. Daí, a gente vem só pra terminar com as flores. Com a flor, né, gente? Que vai ter uma flor nela. Acho que está dando pra entender, né, pessoal? Olha aqui o relevo. Relevo em cima de relevo e ponto alto em cima de ponto alto. Ok, pessoal? Aí, vocês fazem a de vocês aí. E eu vou voltar com cinco carreiras prontas. Tá bom? Até já. Pessoal, voltei já com a touca terminada. Olha que lindo que ficou, gente. Olha. Tá vendo, pessoal? Ficou muito bonita, né? Pessoal, vamos fazer a flor? Vou começar com o anel mágico, tá bom? Aqui, a gente vai começar a fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, vamos fazer o ponto alto tríplico. Que vai ser uma vez, laça duas e laça três vezes. Coloca aqui dentro da anel mágico e tira uma vez. Tira duas vezes, tira três vezes. Tá bom, gente? Daí, vai ficar um ponto alto bem alto, ó. Tríplico, tá bom? Então, uma, duas, três. Vamos fazer novamente. Tira uma vez. Tira duas vezes, três vezes. Agora, fecha o ponto alto. Tá vendo? De novo. Um, dois, três. Tira uma vez. Tira duas. Tira três. Sobrou duas alcinhas. Tira tudo de uma vez. Tá bom, gente? De novo. Um, dois, três. É fácil, gente. É só prestar atenção, ó. Tira uma vez. Tira duas. Três. Aí, eu fiquei com duas alcinhas aqui, né? Agora, eu tiro de uma vez. Tá bom? Então, a gente vai fazer agora mais sete correntinhas. Nós fizemos sete correntinhas aqui e quatro pontos altos aqui. É, tiraram em três vezes. Agora, nós vamos fazer mais sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui embaixo, aqui, entra aqui dentro do anel mágico, um ponto baixo. A gente já fez uma pétala da flor. A gente vai fazer por quatro vezes, gente. Então, vamos lá de novo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Laço uma, laço duas, laço três. Agora, vamos fazer também, gente, ó. Tirar nossos pontos altos tríplicos. Tá vendo? Três vezes. Um, dois, três. Fazer por quatro vezes. Um, dois, três. Tira de uma vez. Um, dois, três. Um, dois, três. Tira uma, tira duas, tira três. E agora, tira as duas laçadas. Dá a laçada, uma laçada, duas laçadas, três laçadas. Volta aqui dentro do anel mágico. E vamos fazer uma, tira uma, tira duas, tira três. Fiquei com duas na agulha, agora tiro de uma vez. Já fiz mais quatro pontos aqui dentro. Agora, eu tenho que fazer mais sete correntinhas e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Entendeu, pessoal? Aí, vocês voltem ao vídeo aí, qualquer coisa, tá bom? Mas eu vou precisar de quatro pétalas dessas. Já fiz duas. Pessoal, voltei aqui já com as quatro pétalas feitas, ó. Prontas. Agora, aqui, gente, ó. Esse aqui. Esse pedaço de fio aqui é do anel mágico. Agora, eu puxo, olha. Vai puxando, puxando com cuidado. Até fechar tudo. Aí, ficou uma florzinha, tá vendo, gente? Olha que bonitinho. Agora, gente, vamos cortar esse fio, né? Esse fio aqui, ó. Aqui, né? Que a gente terminou o ponto baixo aqui. E aqui, ó. Eu dou mais uma correntinha e puxo o fio. Esses fios que sobraram aqui, gente, ó. Aqui. Passa aqui pra trás, né? Vai passando com a agulha. Aqui pra trás. E a gente dá um nozinho aqui. Fica bem... Olha. Dou um nozinho aqui. Vou dar até três, ó, viu, pessoal? Pra ficar bem garantido aí. E está pronta a nossa florzinha. Olha que gracinha que fica. Agora, a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó. Escolher um lugar aí, né, gente? Escolher o lugar do acabamento aqui, ó. Eu já coloquei a linha pra trás. Já vim aqui passando com essa agulha de tapeçaria, gente. Ó, vim passando e às vezes dando uns nozinhos. Agora eu vou cortar aqui e vou colar uma colinha aqui. Então, eu vou colocar essa flor aqui, olha. Ó. Tá vendo? Então, pra mim colocar essa flor aqui, eu sempre faço assim. Essas duas linhas que sobraram aqui, eu venho aqui, ó, e coloco a minha agulha aqui e puxo essas linhas aqui pra baixo, né? Pra dentro aqui e já dou um nozinho lá pra ela ficar bem presa. Olha, pessoal. Fica assim. Ó, já coloquei a minha linha aqui dentro, ó. Até posso usar essa linha que tá aqui também, gente, ó. E fazer um nó, né? Uns dois, três nozinhos aí. E depois também pode costurar, depois corta, a gente pega e passa por baixo dos pontos, dá uma colinha aí e fica legalzinho. Tá bom, pessoal? Olha que bonitinho que ficou. Agora, gente, essa aqui, essa florzinha, quando coloca na cabeça, né, a touca, ela fica na lateralzinha da cabeça, assim, ó. Fica muito bonito. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem como que fica, tá bom? Agora, gente, a gente vai usar a pedra, né? Vamos estar usando uma pérola pra colocar aqui, olha, gente, que show que fica, ó. Fica lindinho, né? Então, pessoal, a pérola que a gente vai colocar aqui, né, a gente vai pegar um pedaço de linha da lã mesmo, ó. A própria lã. Vou cortar. Se a agulha tua não passar, igual a minha que está passando aqui, que é uma agulha grossa, você pode trabalhar com agulha de costura fina mesmo. E se você tiver a linha da cor da touca aí que você está fazendo, linha de costura mesmo, dá pra costurar a pérola também, tá bom? Então, eu vou usar aqui, gente, a mesma, a mesma lã, tá bom? Pra costurar. Como que a minha lã é bem grossinha, né, gente? Eu vou dar uma meio que desfiada nela, ó. Vou tirar aqui, ó, olha, que facilidade. Vou tirar uma parte dela aqui, uma linha, né, gente, pra ficar mais fina. Daí fica melhor pra gente colocar aqui na agulha. Aí, pessoal, tá vendo? Aí eu uso a mesma lã porque fica tudo, fica bonito, né, tudo da mesma cor, pra pregar a pérola. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha, né, gente, que a gente já está no final também. Então, aqui, pessoal, ó, é só colocando aqui, ó. Com a própria linha depois, gente, vocês podem dar uns pontos aí nessa flor ou passar uma cola embaixo, vai... Aí fica do gosto, tá bom, pessoal? Aí é só pregar a pérola. E aí, gente, passar aí umas três vezes na pérola já fica ótimo. Ainda é um charme a mais. Se você não quiser colocar flor, gente, não precisa, viu? Isso aqui é um acessório a mais que eu achei bacana e o pessoal aqui gostou bastante da minha cidade. E eu vendi super bem. Aí, gente, aí ela já está bem firme. Vamos passar essa linha aqui pra trás pra gente dar um nozinho. Aí. Depois é só fazer o acabamento, igual eu falei pra vocês aí. Escondendo os fios, né? Olha, ficou bem firme a pérola. Tá bom, pessoal? Então, vou arrematar ela aqui e já vou vir com ela terminada pra vocês. Pessoal, voltei aqui com vocês pra encerrar esse vídeo, né, gente? Mais um vídeo aí com sucesso pra vocês, com todo carinho, tá bom? Espero que tenham entendido tudo que eu falei, que eu ensinei. Olha que lindinha que ficou a nossa touca, gente. Feminina de adulto, tá bom? Então, se vocês quiserem, gente, ela menor, só diminuir aqui na barra ou aumentar se quiser maior, tá bom, gente? Então, deixa um like aí pra mim, se inscrevam e compartilham esse vídeo, gente. Tudo de bom pra vocês, um abração. E agora eu vou tirar, gente, também a medida aqui, né, pra vocês ficarem sabendo quanto que ela mediu. Olha, 28 de largura e 18 de comprimento, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado demais dessa aulinha minha, tá bom? E fica com Deus, gente. Tudo de bom, um abração, sucesso aí pra vocês. E até o próximo vídeo com o crochê descomplicado. Tchau, tchau!